Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão sit on the fence? Sit on the fence, cuja tradução literal significa sentar na cerca, significa ficar em cima do muro, atrasar ou evitar tomar uma decisão ou fazer uma escolha. É também não tomar partida em uma disputa ou ficar indeciso sobre algo. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Ele já se decidiu qual oferta ele irá aceitar ou ainda está indeciso? Has he decided which offer he is going to accept or is he still sitting on the fence? Has he decided which offer he is going to accept or is he still sitting on the fence? Você não pode ficar em cima do muro por muito tempo. Você tem que tomar uma decisão. You can't sit on the fence any longer. You need to make up your mind. Ao invés de ficar em cima do muro, por que você não lista os prós e contras para então chegar a uma decisão? Então, instead of sitting on the fence, why don't you list out the pros and cons so that you can reach a decision? Instead of sitting on the fence, why don't you list out the pros and cons so that you can reach a decision? Seria bom se você parasse de ficar em cima do muro e decidisse de qual lado você está. Ele não queria dizer não para nenhum dos dois, então ele ficou apenas em cima do muro. Eu fiquei surpreso quando ele tomou uma decisão. Ele normalmente apenas fica em cima do muro. I was surprised when he came up with a decision. He usually just sits on the fence. I was surprised when he came up with a decision. He just usually sits on the fence. Very good! Faça agora uma frase com sit on the fence nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo de hoje, se inscreva aqui no nosso canal e nos siga no Instagram, Facebook e procure pelo podcast Melhores Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço do professor Newton and see you next class! Fica aqui um grande abraço do professor Newton and see you next class! Fica aqui um grande abraço do professor Newton and see you next class! Fica aqui um grande abraço do professor Newton and see you next class! Fica aqui um grande abraço do professor Newton and see you next class! Fica aqui um grande abraço do professor Newton and see you next class!